Vamos Cantar Esta rumba cigana Que para ti eu vou cantar Eu sou cigano E não posso negar Que a minha pele morena Não dá mesmo para negar Mas assim eu quero Que me pincharam eles Para onde quero acabar Vamos Cantar Vamos Bailar Esta rumba cigana Que para ti eu vou cantar Vamos Cantar Vamos Bailar Esta rumba cigana Que para ti eu vou cantar Eu sou cigano E não posso negar Que a minha pele morena Não dá mesmo para negar Não dá mesmo para negar Não dá mesmo para negar Mas assim eu quero Que me pincharam eles Para onde quero acabar Vamos Cantar Vamos Bailar Esta rumba cigana Que para ti eu vou cantar Vamos Cantar Vamos Bailar Esta rumba cigana Que para ti eu vou cantar Eu sou cigano E não posso negar E não posso negar A minha pele morena E não dá mesmo para negar E não dá mesmo para negar Mas assim eu quero Que me pincharam Que me pincharam eles Para onde quero acabar Vamos Cantar Vamos Bailar Esta rumba cigana Que para ti eu vou cantar Vamos Cantar Vamos Bailar Esta rumba cigana Que para ti eu vou cantar A sua vez Eu sei que Quem é a sua vez Ou seja Quem é a sua vez Ou seja Ou seja O que é isso?